Iniciamos esse segundo dia da VTI deste ano fazendo visita a quatro lojas do formato de lojas de vizinhanças do grupo Casino. A razão pela qual visitamos essas lojas é porque provavelmente esses formatos serão levados para o Brasil e os atacadistas quiseram ver que características elas tinham. Na parte da tarde fomos assistir uma apresentação do Consumer Goods Forum. O Consumer Goods Forum é uma entidade internacional que tem por objetivo estudar a cadeia produtiva de produtos de consumo, entendida assim os fornecedores, os atacadistas, os varejistas e os consumidores. O Consumer Goods Forum fez uma apresentação sobre os seus projetos e a maneira pela qual eles trabalham essa cadeia produtiva e se mostraram bastante interessados em ir ao Brasil para obter mais informações sobre o país e colaborar de alguma forma com essa cadeia lá no Brasil. Finalmente, ainda na parte da tarde, assistimos uma apresentação de dois diretores da DHL a respeito dos trabalhos que eles vêm fazendo na área de supply chain, aqui na Europa principalmente, e quais são as tendências de supply chain no restante do mundo. Os atacadistas brasileiros fizeram várias perguntas e tiveram uma ideia bem clara de quais são as tendências desse setor no mundo inteiro. Desta forma nós encerramos o segundo dia de atividades. E per neognaischyное чтобы Seja cegou, agora caiu o segundorio para BattleBildes e rivali-se a差不多 12 articles Joinだけ 19-19191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919201919191919191919191919191919191919 alarms e 2000 20-20-2002-2023 Kisão leci�� kam na linha de suivy-starайте www. Tommy Edelonisca. etc. Obrigado.